Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes, hoje vamos falar de um filmão documental, isso mesmo, um filme documentário, gente, que fala sobre uma história real que se chama Afinal, Caos em Wembley, isso mesmo, gente, quem se lembra de quando houve aquele caos na Inglaterra? Vamos saber mais sobre esse filme documental, mas antes de tudo já se inscreve no canal, aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações e se puder seja membro do nosso canal, esse filme tem 1 hora e 22 minutos, é um filme documentário que fala sobre Afinal e o Caos em Wembley, aqui temos 6 mil torcedores sem ingressos que invadiram o estádio de Wembley para assistir Afinal de um importante campeonato, deixando um rastro de destruições, gente, já viram aí que tem muita ação, né, passa na Inglaterra, né, os britânicos, passa tudo muito forte, coisas reais para vocês verem, cenas reais para quem gosta de documentários, ainda mais coisas que tem a ver com esporte ou coisas que foram bem chocantes lá na Europa, vai adorar, gente, vamos continuar falando para vocês entenderem, tá? E a Inglaterra, tudo começa quando ela bate um pênalti na semifinal, a Inglaterra não chegava a uma final no esporte de futebol desde 1976, daí os ingleses vão lá, batem o pênalti e tudo começa, eles são classificados para a final, então, para vocês verem, isso foi em 2020, eles não se classificavam para uma final desde 1966, então, quer dizer que eles estavam na sede mesmo de ganhar e ir para uma final e foram para uma final e isso perto da pandemia, né, praticamente todo mundo na pandemia estava confinados e tudo ficou uma loucura na Inglaterra, todo mundo saiu na rua, todo mundo gritava, todo mundo queria ir para a final, todo mundo que nem estava acompanhando o esporte começou a ir, igual quando o Brasil ganha a Copa do Mundo, eles estavam já comemorando o título deles só porque foram para a final e eles estavam totalmente irados, bebendo, né, eles, tem muita gente que se arrepende do que aconteceu naqueles dias, outros não falam que não se arrepende de nada e falam que eles estavam entrando para a história ali da Europa e tudo mais, vamos continuar falando, mas lembrando, não esqueça de apertar o dedo no like se estiver gostando da nossa indicação, o país inteiro estava unido, eles estavam sorrindo e muitos não tinham ingresso para a final, porque não tinham comprado, praticamente todo mundo ia, muitas pessoas, milhares de pessoas iam e não tinham comprado, né, gente, muita coisa, né, e eles pensam que teriam que assistir de qualquer jeito, e como eles estavam ali, eles foram na porta da final ali do estádio, muitas pessoas loucas, bebendo, usando qualquer tipo de entorpecentes, estavam de todos os jeitos ali, estavam querendo assistir o jogo, porém não tinham ingresso, cercaram o estádio, começaram a fazer festa em volta do estádio mesmo, até que alguns deles tentaram subornar, né, os policiais ali, outros começaram a fazer coisas bem fortes, pessoas começaram a invadir o estádio, outras brigavam entre si, aí coisas foram muito sérias, aquela avalaria da Inglaterra chegou também, né, da tropa de policiais para defender algumas pessoas, porque as pessoas que estavam com ingresso estavam brigando com as pessoas que não tinham ingresso também, algumas pessoas foram pisoteadas, né, com as grades, agora as grades em cima, outras pessoas caíam no meio da multidão na hora de invadir o estádio, eles invadiram o estádio, eles começaram a entrar pelos portões ali, invadiram o estádio e muitas das pessoas tropeçavam nisso e as pessoas algumas eram pisoteadas aí, tudo isso foi fatos reais no estádio da Inglaterra, só para vocês entenderem, muitas pessoas nem sabem disso e nesse filme documental você vai saber, se você gosta, você vai adorar, gente, se você gosta de coisas reais e vamos nos aprofundar mais nessa história. Havia crianças lá com os pais, os pais querendo defender as crianças e os funcionários estavam enlouquecidos, eles, após a pandemia, né, estavam muito trancados nas pandemias, na pandemia no mundo todo, né, daí ali os ingleses são acostumados a viajar, eles não puderam viajar mais, tudo mais, ficaram reclusos em casa e a hora que saíram, o time deles estava na final, finalmente no Campeonato da Europa, depois de muitos anos, então aí eles se enlouqueceram, tinha ingresso, invadiram e vamos relatar agora uma história para vocês também de um rapaz que fez parte desses grupos, ele fez uma entrevista para um jornal inglês e a gente vai contar para vocês aqui como foi detalhado, tá gente, continua com a gente. Relato de afinar o caos em Wembley, o adepto responsável pela organização de um dos grupos que invadiu o estádio garantiu que os Steinwords não foram suficientes, esses Steinwords são os policiais, vamos falar policiais aqui, os policiais que estavam lá não foram suficientes, os seguranças, tá, e o rapaz, um dos adeptos responsáveis pela criação de um grupo que invadiu o Wembley sem o bilhete para assistir a final do Euro de 2020 entre a Itália e a Inglaterra, olha, ela era a Itália e a Inglaterra que estavam na final, né gente, então como que os italianos foram lá assistir, será que eles assistiram, tiveram que jogar ali com medo de tudo que estava acontecendo, esse caos que estava acontecendo, né, e então sabemos que a vitória a Itália foi italiana por 3x2 após pênaltis, depois de um empate a 1 no tempo regular, então houve um empate no tempo regular, foram para os pênaltis e a Itália ganhou, nossa, imagina só, fizeram o caos todo para depois perder ainda, né, nossa, e será que eles comemoraram o segundo lugar, pelo menos? Vamos continuar falando, se está gostando já aperta o dedo no gostei, gente, aperta o dedo no like aí, tá, vamos lá. Explicou ao The Guardian, The Guardian, para quem não sabe, é um jornal muito bem respeitado, renomado mundialmente, como se deu todo o processo garantido que ficaria chocado se ele dissesse que menos de 5 mil pessoas tivessem entrado sem bilhete, uma vez que de 10 em 10 minutos entravam 300 pessoas de cada vez, então, muitas pessoas falaram aí que menos de 5 mil pessoas, 3 mil pessoas invadiram, ele diz aqui que é praticamente mentira, porque em 10 em 10 minutos entrava 300 pessoas de uma vez só, então foi uma 6 mil para cima, né, gente, 6 mil pessoas que invadiram. Vamos lá, Pablo, nome fictício usado pelo The Guardian, de 24 anos, começou por admitir que era administrador de um grupo de Telegram, onde estavam presentes centenas de fãs sem bilhete. Nossa, hein, gente, então, já viram aí, Pablo é o nome que deram, né, para ocultar, né, um dos integrantes que estavam lá, e o The Guardian praticamente meio que cobertou ele, né, para fazer essa matéria. Certo, eu acho que se um dos caras aí que foi o responsável pela invasão, essa invasão foi tão ruim, foi um caos, eles deviam denunciar esse cara, né, a justiça tem que ser feita para esse cara também, já que ele está dando até reportagem, vamos lá. É, ou o The Guardian falou coisas aqui que pensa, porque a polícia devia ir atrás desse rapaz. Vamos continuar falando, gente, o que vocês acham aí, escreve aqui para a gente se vocês acham que o rapaz devia ser cobertado, porque devia falar o nome Pablo aqui para cobertar, o nome fictício, falava o nome dele e depois denunciava ele. Aí ele tinha que responder, né, gente, vamos lá, escreve aqui embaixo para a gente. Eles estavam nesse grupo, né, de Telegram, onde estavam presentes centenas de fãs sem bilhete. E nesse grupo, os invasores trocavam conselhos uns para os outros, fazendo referência a possíveis pontos onde as portas se iam abrir. Então eles estavam marcando onde invadir ali no estádio, né. E Pablo partilhou o seu pensamento inicial. Pensei que o meu pai tinha 52 anos e que nunca tinha visto a Inglaterra numa final em Wembley. E achei que poderia ser uma oportunidade que só tinha uma vez durante a minha vida. Havia 30 mil lugares vazios. Não nos sentamos no lugar de ninguém. Começou a falar, Pablo, né, dizer que antes da invasão e tudo mais, eles pensaram, já sabiam que ia ter 30 mil lugares vazios, né. Mas mesmo assim, isso justifica, gente. Eles não sentaram no lugar de ninguém, mas justifica invadir, fizeram o que fizeram, vamos lá. Começou por dizer, antes de frisar, que levou aproximadamente 300 euros para subornar os policiais que estavam ali presentes. Mas não precisou subornar, né, os policiais porque ele invadiu, então não precisou. Muitos dos policiais pareciam mais do que dispostos a ajudarmos. Então os policiais eram corruptos, né. Viram que tinha 30 mil lugares ali, estavam querendo ganhar algum dinheiro, deixando alguns invadirem. Oferecemos 200 libras a um para deixar 5 de nós entrar. Estávamos à espera que o colega dele chegasse. E foi aí que vimos uma oportunidade para os deficientes abrir. Ah, abrir. Então eles entraram pela porta dos deficientes, né. E acho que com certeza deve ter subornado o amigo dele ou ele mesmo. E na hora que deixaram umas pessoas entrarem, já foi todo mundo, né. Deve ter sido desse jeito que eles invadiram. Com certeza foi culpa de um dos policiais do estádio, um guarda do estádio que foi subornado. E abriu e nessa eles invadiram com tudo. Simplesmente corremos em direção à porta e entramos. Sempre que numa destas portas abria, entravam 300 de cada vez. E parecia que se abriam de 10 em 10 minutos. E não estou a contar com as pessoas que subornaram os policiais. Então entraram mais gente ali sem pagar além dessas pessoas que invadiram. Ficaria chocado se menos de 5 mil pessoas tivessem entrado sem bilhete. Referiu. Então com certeza foi muito mais que 5 mil, mais de 6 mil pessoas que invadiram. E tentaram amenizar falando que foi menos pessoas, né gente. Esse documentário aqui, vamos ver se ele vai ser realista mesmo. Você vai falar certinho o que aconteceu, né. Ou vai cobrir um pouco da história para não ficar tão chocante pela Inglaterra. Vamos ver, né. Pablo explicou ainda como já dentro do estádio se sentou com mais 5 pessoas sem os expulsarem. Encontramos 5 lugares vazios e sentamos. Nós. Até que veio uma família e viu que um de nós estava sentado no seu lugar. Eles pareciam algo desconfiados, né. Desconfiados que a gente estava ali invadido, né. Que invadimos ali alguma coisa. Mas simplesmente andamos uma cadeira para o lado e mais ninguém veio. Nossa, então foi fácil para eles ali. O povo também é muito educado. Não imaginar que uma galera tinha invadido ali e estava no lugar deles, né. E depois o cara vai levando e senta do lado, abre o lugar novamente. Eles pensam que é tudo normal, né. E quando questionamos acerca dos vídeos, né. Se estavam circulando pelas redes sociais de confrontos entre os adeptos sem bilhete e os adeptos que já se encontravam dentro do estádio para assistir a partida. Pablo reforçou. Então, quer dizer que realmente teve confronto entre as pessoas que já estavam no estádio que compraram o bilhete e ficaram revoltadas porque algumas pessoas não tinham comprado e estavam invadindo e iriam assistir do mesmo jeito. Então, eles ficaram ali furiosos com isso tudo, né. Você também ficaria, talvez, né. Você pagou para estar ali e de repente chegar um monte de pessoas, invadem e consegue de graça. O que você pagou, com certeza é uma coisa que daria raiva. Mas não iria agredir ninguém. Coisas que eles fizeram. Ou seja, eles já começaram a agredir um ou outro. Praticamente, em alguns lugares ali, virou uma guerra dentro do estádio, né, gente. E se você está gostando, não esqueça de apertar o dedo no gostei, gente. E, relativamente, as medidas que podiam ser tomadas para evitar acidentes. Assim, o invasor de 24 anos afirma que se houvesse 4 ou 5 policiais atrás de cada porta destas, isso assustaria as pessoas. E ele também afirma que os guardas e os policiais que ali estavam não eram suficientes para fazer estes ápidos. Que mudam de ideia, né. O cenário muda de ideia. Então, tem que ter uma segurança muito reforçada. Porque, senão, fica fácil invadir o estádio, como ele mesmo acabou de falar, né. Este cenário provavelmente não voltará a acontecer. Ah, menos que a Inglaterra volte a receber o Mundial de 2030, né. Ele relatou. Será que a Inglaterra recebe o Mundial de 2030 e vai para a final e acontece uma coisa dessas novamente? Olha, quer dizer, esse The Guardian praticamente tem na mão aí um dos caras que pode fazer mais um caos em 2030 e não está fazendo nada? Ele vai sair impune desse jeito? Está dando entrevista e tudo mais? Praticamente se vangloriano do que aconteceu? Isso vocês acham certo ou errado? Escreve aqui embaixo para a gente. Recorde-se que a Federação da Inglaterra, que afirmou que os números de seguranças e seguranças que estavam lá, destacados para a final, excederam os requisitos do jogo e eram maiores do que algumas vezes que foram para outros eventos em Wembley. Já está a investigar os episódios com as colaborações do polícia. Então, a Inglaterra foi lá e investigou como que a polícia deixou essas pessoas fazerem o que fez, receberam o suborno, né. E falou que teve mais seguranças do que outros jogos. Então, não foi questão de segurança, foi questão de suborno mesmo que facilitaram para esses invasores entrarem. E é isso, é essa a indicação aqui do canal Sobretudo de hoje, esse super filme documentário chamado Afinal Caus em Wembley. Espero que vocês gostem, se você gosta de coisas faciais, vai adorar. E lembrando que a gente tem uma playlist chamada Vídeos do Momento, lá você vai encontrar todos os tipos de todos os gêneros em séries e filmes. É só vocês descerem aqui na playlist e clicarem no Vídeos do Momento e apertarem Reproduzir Todos. E após apertarem Reproduzir Todos, vocês verão as nossas indicações e se vocês gostarem de alguma indicação, a gente pede para vocês apertarem o dedo no like, que é o gostei, né. E também apertar o dedo no comentário e escrever algo carinhoso para a gente, nem que seja muito obrigado, a gente já agradece. E lembrando também, você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. E se puder também, se estiverem em outra plataforma e não tem que se inscrever, mas tem que seguir, aperta o dedo no seguir e aperta o dedo no compartilhar. E compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no e-mail, aonde vocês puderem compartilhar para esse vídeo chegar para mais pessoas. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo, aqui é o canal Sobretudo. Sobretudo.